As ambições da Ucrânia de entrar na União Europeia deviam ter saído reforçadas esta semana, com a visita do presidente Viktor Yanukovych a Bruxelas. Mas as relações entre as duas partes foram afetadas pela detenção da líder da oposição, Iulia Timoshenko, e a viagem adiada. A Europa receia que na base da sentença de sete anos por abuso de poderes estejam motivações políticas. De acordo com as críticas provenientes de outros países, o sistema judicial na Ucrânia não é independente. Dizem que o senhor, enquanto presidente, tem poder para influenciar esse tipo de decisões. O que pensa sobre isso? As reformas no sistema judicial não são motivo de desilusão para os líderes europeus. Há mais de um ano e meio começámos a tratar destes assuntos e a pensar sobre decisões sistemáticas. Estamos a fazer isto no processo de integração na União Europeia, mas o que estamos a fazer é para o nosso próprio bem. Percebemos que os nossos padrões jurídicos precisam de mudar. E se houver esta reforma, Iulia Timoshenko vai ser libertada? O caso Timoshenko é muito controverso, porque contém numerosos abusos da lei. O caso pode ser abordado a dois níveis. Um é político, o outro criminal. No caso de Timoshenko, estamos a falar de evasão fiscal, de perdas para o orçamento nacional, de gás que não passou pela alfândega, mas que foi vendido ao povo ucraniano. Estamos a falar de grandes perdas para o país. Então está a dizer que a União Europeia está errada quando critica a Ucrânia neste caso, porque a impressão é que há outras razões, como o facto de Timoshenko ter encerrado uma empresa muito próxima dos interesses do seu partido. No caso de Timoshenko, é impossível chegar a qualquer conclusão. As conclusões só podem ser tiradas pelos tribunais. E aqui temos de levar em conta casos judiciais que ocorreram no estrangeiro, como o caso Lazarenko, nos Estados Unidos, e o caso do general Olínyk, na Rússia. Os responsáveis da União Europeia parecem ignorar este tipo de alegações que faz, até porque, aparentemente, a alegação que foi objeto do julgamento foi, na verdade, a assinatura, o que é considerada uma abordagem política e não criminal pela maior parte dos observadores internacionais. O que é que se passa? Eu nunca usei a minha posição para pressionar os legisladores dos tribunais ucranianos. Quero é que Timoshenko prove a sua inocência. Se cometeu um erro e todo o país sofre com ele, ela deve admiti-lo. Se não pagou impostos, deve admiti-lo e pagá-los. Tudo isto vai parecer natural. Por todos os meios, queremos que a Ucrânia cresça, se integre e adopte padrões e regras europeias, novas e modernas. Estas acusações vêm da comunidade internacional, não vêm? A Ucrânia deve mudar-se na criação. A Ucrânia já começou a mudar para melhor, mas colocar-nos sobre pressão agora é errado. É um processo e este processo ainda está em progresso, mas já está a trazer mudanças positivas.